Livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, Elizabeth George Capítulo 1 Um coração dedicado a Deus, entretanto, pouco é necessário. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 42 Eu havia feito isso milhares de vezes antes, mas há dois dias foi diferente. Estou falando sobre a minha caminhada que faço diariamente, quando amanhã ainda está cheia do orvalho da noite. Enquanto andava pelo bairro, notei uma mulher, provavelmente com seus 70 anos, caminhava pela calçada do parque, Usava um andador de alumínio e parecia ter sofrido uma queda. Era também um pouco curvada, sinal de osteoporose. O que tornava esta situação diferente para mim? Bem, três dias antes, havíamos enterrado minha sogra, Lois. Ela estava nos seus 70 anos, quando Deus a chamou para estar com ele. Lois usava um andador de alumínio. E Lois havia também sofrido uma leve queda. Por causa de nossa recente perda, eu estava ainda um pouco deprimida, mesmo antes de reparar naquela mulher que tanto me lembrava Lois. Eu já tinha usado alguns lenços que havia levado comigo. Meu coração e minha mente estavam cheios de pensamentos como O que faremos para o dia de ação de graças? Nós sempre passamos este dia na casa da Lois. Ela sempre preparou o peru, as saladas, os temperos e as tortas caseiras. Como será uma reunião familiar sem ela? E assim corriam meus pensamentos. Ela não estaria no seu banco costumeiro aos domingos na igreja. Eu não teria mais motivos para pegar a estrada que levava a sua casa. Além disso, a casa nem era mais dela. Agora, quem estaria orando por nós? De que forma a falta do poder da sua oração afetaria a todos nós? O ministério de Jim, o meu ministério, as vidas das meninas, este livro, enquanto eu observava aquela querida e persistente senhora lutando para andar e me lembrava da batalha de Lois contra o câncer e a pneumonia no final da sua vida. Percebi que estava enfrentando a dura realidade. Todos nós temos um corpo que um dia vai desaparecer e este dia não está necessariamente tão longe. Lembrei-me também, mais uma vez, de quão desesperadamente quero que minha vida verdadeiramente, cada dia, cada minuto, tenha valor. Contudo, conforme imaginava esta cena e pensava nessas coisas, atentei para o fato de que meu aniversário de 50 anos havia chegado e passado. Meus 30 anos de casamento também já tinham acontecido e minhas duas crianças eram agora jovens senhoras já casadas em suas próprias casas, com maridos para amar e seus próprios bebês para cuidar. Meu tempo estava acabando. Agora, não quero que você pense que este livro é desanimador. Certamente, esta não é a forma pela qual pretendo começar um livro sobre mulheres segundo o coração de Deus. Mas estes pensamentos não marcam o final da minha caminhada ou da minha história. Deixe-me contar o que aconteceu depois. Prosseguindo em minha caminhada, percebi que precisava levar adiante meus pensamentos. Estivera envolta em pensamentos terrenos, humanos, físicos, ciculares, em vez de me deixar envolver por pensamentos de fé. Minha perspectiva estava errada. Como cristã, devemos andar pela fé, não pelo que vemos. Segundo Coríntios 5, 7. Então, elevei meu coração e minha mente e comecei a ajustar a minha perspectiva a fim de que se encaixasse na visão de Deus para a minha vida e para a de luz e para a sua vida. Sua visão eterna que orienta nosso passado e futuro, assim como nosso presente. Correndo para o meu refúgio, encontrei certo versículo da Bíblia. Eu o decorei há muito tempo e desde então o tenho aplicado na minha vida de muitas maneiras. As palavras estavam frescas em minha mente, pois o pastor, que dividiu o púlpito com meu marido Jim, filho único de Lois, no velório da minha sogra, usou-as quando enaltecia a vida dela. Foram palavras que Jesus falou sobre Maria, irmã de Lázaro e Marta. Ele disse, Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Enquanto pensava nestas palavras de Jesus sobre uma das mulheres que o seguiam, a quem ele estava defendendo de críticas, encontrei-me olhando diretamente para o sentido fundamental de um coração segundo Deus. Eu fui imensamente confortada. Primeiramente, fui confortada sobre Lois. Embora a sua convivência conosco tivesse acabado, ela havia feito que o valor de sua vida perdurasse por todos os dias e pela eternidade. Ela havia escolhido a única coisa, a coisa necessária a cada dia. Ela havia escolhido de todo o coração viver todos os dias para o Senhor. Ela amava a Deus, louvava a Deus, andava com Deus, servia a Deus e olhava para a frente para estar com Ele na eternidade. Apesar de um câncer doloroso e de ter ficado viúva duas vezes, Lois conheceu a verdadeira paz e alegria interior enquanto nutria um coração de devoção a Deus. Eu não tinha dúvida de que a vida da minha sogra definitivamente teve grande valor para o rei. Fui também confortada sobre a minha própria vida. Afinal, Deus conhece os desejos do meu coração. Na verdade, foi Ele quem os colocou ali, Salmos 37, 4. Ele conhece a quantidade de sonhos e orações que tenho nutrido para me tornar o tipo de mulher que Ele quer que eu seja. Ele também sabe que enquanto estou sonhando, sinto-me assustada e estou ciente de que os anos estão passando. E que há cada vez menos tempo para que eu me torne a mulher que desejo ser. Mas a paz de Deus se opera em mim enquanto me lembro que, ao escolher cada dia a parte necessária, que nunca me será tirada. Minha vida torna-se mais significativa diante do Senhor. Deus requer meu coração todo dEle. Quando escolho entregar tudo, quando escolho viver totalmente para Ele, minha vida se torna de mais valor aos meus olhos. Ele quer ocupar o primeiro lugar em minha vida. Quer ter a prioridade acima de todas as prioridades. E minha querida amiga e mulher segundo o coração de Deus, sou confortada por você. Também, porque sei que você me acompanha na inspiração pelas coisas divinas. Ser uma mulher de Deus, amá-lo fervorosamente de todo o coração, é nosso único desejo. Quer você esteja empurrando um carrinho de criança, um carrinho de supermercado ou um andador de alumínio. Quer você seja solteira, casada ou viúva. Quer o seu desafio sejam seus oito filhos ou a ausência de uma criança. Quer você tenha de cuidar de crianças com sarampo, de um marido com câncer ou de sua própria osteoporose. Sua vida terá valor. Muito e significativo valor se você enfrentar os desafios com um coração cheio de devoção, de dedicação a Deus. Eu não havia planejado começar este livro com esses pensamentos. Mas, considerando a vida que Lois escolheu viver cada dia, homenageá-la é um bom início para um livro sobre mulheres segundo o coração de Deus. Lois me mostrou como é importante escolher amar a Deus e segui-lo. Com todo o coração, cada dia, enquanto vivermos, cada dia torna-se mais significativo quando nos dedicamos a Deus. Um coração dedicado a Deus Uma reflexão minuciosa sobre a atitude de Maria, uma mulher que se sentou aos pés de Jesus e foi por ele elogiada. Traz para nós o verdadeiro significado de um coração dedicado a Deus. O que fez Maria que levou o Salvador a elogiá-la? Maria soube definir o que era necessário. Os fatos que levam as palavras de Jesus compõem uma cena que nos induz a olhar para o coração de Maria. Lucas 10, 38 ao 42 Provavelmente acompanhada por seus discípulos, Jesus foi à casa de Marta, irmã de Maria, para lhe fazer sua refeição. Tenho certeza que aquele foi um momento de alegria e festa. Imagine Deus em carne e osso vindo para o jantar. Ele era todo amor, todo cuidado, toda preocupação e toda sabedoria. Seria o céu na terra estar na presença de Jesus, a presença de Deus. Olha o Senhor. Olha o Senhor. Olha o Senhor. E Maria deixou de lado os afazeres para sentar-se em silêncio aos pés do Senhor. Marta deixou extravasar a sua ansiedade, frustração e desagrado. Interrompeu o mestre, seu convidado, para dizer Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta não conseguiu perceber a prioridade e a importância do tempo com Deus. Maria, uma mulher segundo o coração de Deus fez a escolha que indicou um coração cheio de devoção pelo Senhor. Ela sabia que era importante interromper o trabalho, parar todas as atividades, colocando de lado as coisas secundárias para voltar toda a sua atenção ao Senhor. Ao contrário de sua irmã, que se achava tão ocupada fazendo as coisas para Jesus, que não gastou qualquer tempo com Ele. Maria colocou a adoração ao mestre como prioridade em sua lista de preocupações. Maria escolheu o que era necessário, porque Maria era uma mulher segundo o coração de Deus, estava preocupada a todo o tempo com uma só coisa, Ele. Sim, ela também o serviu, ela também cumpriu as responsabilidades determinadas por Deus, mas fez continuamente a escolha de realizar o que era mais importante, utilizar o tempo para adorar a Deus. Ela havia aprendido que nada deve tomar o lugar do tempo passado na presença de Deus. Realmente, este tempo vivido aos pés do Senhor alimenta e direciona todos os atos dos serviços cristãos. E como seu mestre observou o tempo utilizado em ouvir e adorar a Deus, não deve ser ouvido, pois é tempo que resulta em busca eterna, em dividendos permanentes. E Maria escolheu gastar este tempo precioso com Jesus. E aí Vamos embora, meu Deus!